Muito bem, as apostas para essa luta estão encerradas, fechamos? Temos aí 43% de apostas na Megu, 57% de apostas na Kunoichi. Vamos nessa! Muito bem lá, vamos nós, começamos aí o primeiro round. A Kunoichi já saiu na invisibilidade, na marotagem, na surdina, chegou pelas costas, tentou jogar o primeiro flutuante, sem sucesso a Kunoichi. Avança mais uma vez ali no corte tendão, vai chegando pelos flancos. Foi para o chão agora, numa jogada linda, mas acho que não prolonga. Prolongou no finalzinho! A Kunoichi conseguiu puxar o V ainda, o Turo agora usou o clone ali de uma maneira muito braba, né? Já saiu no clone jogando flutuante, conseguiu prolongar de longe, é incrível a distância com a qual a Megu bate, né cara? Meu amigo! Olha o clonezinho lá! O Turo está usando os clones de maneira bem, bem imprevisível, está deixando a Kunoichi toda hora ali meio perdida. Kunoichi sai da invisibilidade, corte tendão nas costas, não conseguiu fazer muita coisa. Kunoichi vai para cima do frente a frente, tomou stun, se cair não levanta mais. Conseguiu sair com vida ainda, felizmente ali para ela a Megu não conseguiu prolongar o combo, mas o HP está lá embaixo, vai morrer em pé, não tem o que fazer, o primeiro round fica na mão do Turo. A Kunoichi tentou ir para cima ali no tudo ou nada, mas infelizmente não teve como. Muito bem, vamos aí para o segundo round. Quando a gente tentou ali puxar um grevezinho maroto, arriscado esse greve, mas conseguiu sair de boa, poderia ter sido punida severamente ali. A Kunoichi continua ali sofrendo bastante para chegar perto da Megu. A Megu está tranquila de longe, só explodindo ali o dano em cima da Kuno. A Kuno não consegue chegar perto de jeito nenhum, agora o Turo faz uma jogada arriscada ali com o clone e praticamente pulou em cima da Kuno. Olha o stun na cara, mais uma vez não conseguiu prolongar, a Kunoichi sai ilesa. Eu não sei se é uma impressão minha, mas as Megu têm uma dificuldade gigante de prolongar a combo, eu não sei porquê. Temos mais um stun, dessa vez a Kuno não quis arriscar para o show V insta, a primeira vantagem do round está no Turo. A Kunoichi vai para cima ali, faz o giro inteiro no clone, causa zero de dano. Temos um stun, foi para o chão, acho que agora não levanta mais. Chegou em cima com o Shift F, é um abraço, vitória do Sr. Tur. Mais uma vez, agora se enrolou. O Tur jogou o stun, já conectou o flutuante logo na sequência, a Kuno não tinha mais o V. Ele vai para cima com o Shift F ali, um dano gigante em área e a Kunoichi não sobrevive. Vitória da Megu de 2 a 0. Muito bem, para quem apostou no número 1, está na mão. Vitória da Megu de 1, está na mão.